Boa noite! O Câmara Notícias desta sexta-feira, 22 de novembro de 2013, está começando. Confira as manchetes desta edição. Câmara Municipal entrega menção honrosa para militar do Exército. Basquete da Dau. Superação e conquistas nas quadras. Ciclista ereginense é homenageado com troféu Castelinho. Confira o que foi aprovado na última sessão ordinária. Confira os projetos de lei aprovados no dia 18 de novembro. Projeto de Lei Executivo 201. Firma convênio com a Associação dos Moradores da Comunidade Montanha Alegre, visando ao repasse de recursos para auxiliá-lo nas melhorias do Salão Comunitário e da Churrasqueira. Projeto de Lei Executivo 203. Firma convênio com o Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, visando o repasse de recursos para subsidiá-lo na participação da Superliga de Futsal. Projeto de Lei Executivo 206. Firma convênio com as entidades sociais do município, vinculadas ao Conselho Municipal de Assistência Social, visando o repasse de recursos financeiros referentes à subvenção municipal. Projeto de Lei Executivo 208. Firma convênio com as entidades sociais do município, vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Erechim, visando o repasse de recursos financeiros oriundos à subvenção municipal. Projeto de Lei Executivo 211. Firma convênio com a Associação dos Moradores Unidos pelo Desenvolvimento Vila Santa Isabel, visando o repasse de recursos para auxiliá-lo na construção da churrasqueira e na aquisição de utensílios. Projeto de Lei Executivo 213. Firma convênio com o Erechim Autoesporte Clube, visando o repasse de recursos para auxiliá-lo na elaboração de estudo de viabilidade da etapa do Mundial de Rali. Projeto de Lei Executivo 214. Realização de viagem para a participação do Programa de Estudos em Missões Internacionais. Projeto de Lei Executivo 215. Realização de viagem para participar da 5ª COIFER, em Pequim, e acompanhar visita entre as províncias irmãs de Hubei e Rio Grande do Sul, ambos compromissos na China. Projeto de Lei Executivo 218. Fixa valores para as diárias, no termo do artigo 77 da Lei Municipal nº 3.443, de 8 de fevereiro de 2002. Vereador Lucas Farina, do PT, teve aprovado o projeto de decreto legislativo que otorga o título de cidadã benemérita à senhora Madalena Helena Lobosco, pelos seus serviços prestados à comunidade erechinense. Conhecida como Dona Helena, trabalhou em vários setores do Hospital Santa Terezinha. Com 80 anos, é considerada a mãe de todos da comunidade hospitalar. Tupinambás recebe a otorga da Assembleia Legislativa em ato na Câmara Municipal. Evento aconteceu na noite de segunda-feira, dia 11, no plenário da Câmara de Vereadores, com a entrega da medalha à Assembleia Legislativa. Deputado Estadual Altemir Tortelli, do PT, foi quem fez a proposição na Assembleia Estadual, aderindo à ideia do vereador Serginho, enquanto esse ocupou a presidência da Câmara interinamente. Tortelli lembrou que o escotismo nasceu no município de Erechim, com o surgimento do 44º Grupo de Escoteiros Tupinambás, no dia 3 de outubro de 1952. Logo após, foi a vez da presidente do grupo, Silvia Cacioli, se manifestar. Ela definiu o escotismo como um dom. O presidente Zé da Cruz parabenizou tanto o deputado quanto o vereador pela iniciativa. Primeiro, porque eles estão comemorando 60 anos de existência, 60 anos de trabalho, de formação, de gerações, de bom encaminhamento dos jovens, que transformam-se em líderes da nossa comunidade, no setor empresarial, no setor político, em vários setores. E reconhecimento também pelo trabalho até pessoal, afetivo, porque o meu filho passou pelos escoteiros, e com certeza foi fundamental. A presença dele, as relações que ele construiu, o apoio que ele teve, de toda a equipe, foi fundamental para ele se tornar um jovem que está hoje buscando seus espaços, abrindo seus caminhos. Então é uma homenagem também de cunho pessoal, mas especialmente uma homenagem, um reconhecimento da Assembleia Legislativa, do Parlamento Gaúcho, a esses 60 anos, que esses escoteiros aqui de Erechim, os escoteiros do Tupinambás, têm trazido de bom e positivo para a comunidade, para centenas, milhares de jovens que passaram pelo escotismo aqui em Erechim. Então é um reconhecimento do Parlamento Gaúcho aos Tupinambás de Erechim. É de muita importância, de grande importância esse reconhecimento, porque incentiva a todos os nossos chefes, a diretoria e as próprias crianças e adolescentes a continuarem nesse trabalho lindo e maravilhoso. É um trabalho onde todos são voluntários, e esse reconhecimento, cada vez mais, faz com que o grupo que já tem 60 anos continue perdurando com toda essa vontade e toda essa grande alegria de estar aqui. A Casa Legislativa está nos proporcionando uma grande alegria e um evento bem agradável, para que todos possamos estar juntos congratulando essa medalha. Muito obrigada. Na oportunidade, o projeto do Tupinambás também recebeu o prêmio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foi reconhecido na categoria de projetos recicláveis para promoção e sustentabilidade ambiental, sendo a única equipe a receber esta premiação. A presidente do Tupinambás entregou um lenço de jambore cultural ao deputado e aos vereadores Eda Cruz e Sérgio Bento. Legislativo entrega menção honrosa para a Tenente-Coronel. A homenagem foi iniciativa do presidente Zé Da Cruz, realizada antes da sessão ordinária da última segunda-feira. A menção honrosa foi entregue para o Tenente-Coronel Fernando Monteiro da Silva, atual comandante da 10ª CSM. Acompanharam o vereador Zé Da Cruz, representantes da Brigada Militar e da Delegacia Regional do Serviço Militar. Da tribuna, Zé Da Cruz destacou a gratidão de Erechim pela atenção dispensada pelo comandante militar ao município e região. Também ressaltou a humildade do comandante militar e o respeito que tem com seus subordinados. Fernando Monteiro retribuiu agradecendo a acolhida que teve em Erechim e demais municípios do Alto Uruguai, onde sempre teve apoio de prefeitos e vereadores. Ele comunicou que em janeiro voltará a trabalhar em Brasília, onde já esteve por 14 anos, antes de vir para Santo Ângelo há 20 anos. Na capital federal, irá atuar na Casa Civil, no setor de tecnologia de guerra, do governo federal a partir de janeiro. O vereador Fernando Barpe, do PCdoB, teve aprovado na última sessão moção de apoio à frente parlamentar gaúcha em defesa dos comerciários. Segundo o vereador, estão entre as reivindicações o fim do trabalho aos domingos e feriados e a jornada máxima de 8 horas diárias e 40 horas semanais. O time de basquete da Adal mostra a garra e determinação dentro e fora de quadra. A equipe de basquete da Associação de Deficientes do Alto Uruguai é formada por 20 jogadores. Fazem parte da equipe, profissionais de várias áreas, unidos nessa prática que é um exemplo de superação, resultado da amizade e da cooperação entre todos. Eles treinam durante a semana no ginásio da Escola Estadual Professor Mantovani, mas quando tem jogo em Erechim, a partida tem acontecido em locais diferentes. Independente do local, o que vale é o esforço e a capacidade técnica, coisas que não faltam para eles. Como acontece em qualquer esporte, todos querem vencer. Durante todo o mês de novembro, a equipe de basquete da Adal participou e vai participar de diversos jogos. Todos com o objetivo de trazer resultados positivos para Erechim. Por estar jogando em casa, eles querem fazer mais bonito ainda. Quando as partidas acontecem em Erechim, é a Adal quem assume a responsabilidade por toda a organização do evento, que acima de tudo, faz do basquete uma forma de ação integradora, dentre aqueles que gostam desse esporte. Mais de 400 pessoas com deficiência são atendidas nessa entidade, que são oriundas do município de toda a região. O projeto basquete em cadeia de rodas foi sempre um projeto na questão inclusiva, de sociabilizar as pessoas, não deixar as pessoas mais ficar em casa sem ter o que fazer. Esse era o princípio, tirar de casa. Mas foi tomando um crescente, desde 2005 foi formado, foi tomando um crescente que essas pessoas, além de sair e sociabilizar, conhecer outras pessoas em todo o estado, fora do estado, que a gente faz viagem para todo lugar, sociabilizando, conhecendo pessoas novas, incentivando, os nossos atletas começaram a incentivar, a progredir na vida. Na questão física, automaticamente eles têm uma preparação física melhor, então melhoram a sua lesão, têm uma qualidade de vida melhor. Conhecendo as outras pessoas, vê a experiência de cada um, começa a trocar experiências, e com isso, incentiva a fazer alguma coisa a mais pela vida. Então, os nossos atletas, hoje considerados atletas da entidade, do basquete em cadeia de rodas inclusivo, eles, além de sair de casa, se sociabilizar, eles tiveram um crescente enorme nas suas vidas pessoais. Qualidade de vida, 100%. Aumentou muito, melhorou muito, é fantástico, a melhora, as pessoas que estão com algum problema mais grave, hoje estão em casa, mas não havia a hora de voltar para a entidade, voltar para o basquete. A DAU é uma entidade, assim, que tem que tirar o chapéu para elas, porque tem as entidades, tem as oficinas dentro delas, tanto teatros, coisas assim, o basquete, tem a fisioterapia também, que ajuda muito o pessoal, se der um ponto que nota mil para eles, ajuda o pessoal, tira de casa, incentiva, essas coisas. E o basquete, hoje, para mim, é tudo. Nossa, mudou a minha vida, assim, do dia para a noite. Melhorei 100%. Estamos disputando campeonato, estamos jogando, viajando, correndo para lá e para cá, treinando, não paremos um minuto. Esse mês, esse ano e 2013, para nós, foi estar sendo puxado. Confira agora a moção e os pedidos de providências aprovados na última sessão ordinária. Moção 23, José da Cruz. Apoio às reivindicações da Associação Sindical dos Comissários de Polícia do Rio Grande do Sul, na busca de correção salarial da tabela de subsídios dos agentes policiais. Pedido de providências 373, Claudemir de Araújo. Solicita da secretarista DOD Segurança Pública a reativação do posto do Corpo de Bombeiros existente na Avenida José Oscar Salazar. Pedido de providências 374, Claudemir de Araújo e Leandro Basso. Alteração no plano diretor do município, tal que autoriza a instalação de mecânicas de chapeação e pintura automotivas do Distrito Industrial. Pedido de providências 375, Claudemir de Araújo e Luiz de Brito. Colocação de depósitos temporários móveis em locais específicos, onde concentram o acúmulo de lixo e entulhos não regulamentados. Pedido de providências 376, Luiz de Brito. Implantação de uma travessa elevada com faixa de segurança na Avenida Tiradentes. Pedido de providências 377, Hernani Melo. Asfaltamento da rua Campos Salles em toda a sua extensão e que sejam notificados os proprietários de imóveis, quanto à manutenção e conservação dos passeios públicos. Ciclista erichinense da Seleção Brasileira recebe troféu Castelinho. O William Chiarello foi homenageado na sala da presidência na última segunda-feira com este prêmio que é a mais alta honraria da Câmara Municipal. Um reconhecimento ao erichinense que se destaca no ciclismo nacional, já competindo pela Seleção Brasileira e pela última conquista, sagrando-se campeão em uma prova no Chile. Dizer que esta casa representa, sim, os 100 mil habitantes da cidade de Erechim. portanto, nós, como presidente desta casa, não poderíamos fazer com que esta homenagem ao William Chiarello, que se destacou, foi campeão e tem feito um trabalho de muita dedicação, de muita coragem, de muita persistência. E ele hoje, a partir de todo esse trabalho que ele já vem desenvolvendo, ele será também uma grande referência para nós, enquanto cidade de Erechim, enquanto representante e também para os jovens, que vão, com certeza absoluta, pelo belo exemplo e dedicação dele, vai, de certa forma, estimular muito jovem também, seguir esse mesmo esporte. Então, o Troféu Castelinho representa o simbolismo da nossa cidade, onde iniciou toda a colonização da nossa cidade, onde representa as etnias, representa, enfim, os 100 mil habitantes da nossa cidade. A entrega do Troféu Castelinho foi uma proposição do vereador Luiz De Brito, presidente no ato, junto com o presidente Zé da Cruz e os vereadores Hernani Melo e Fernando Barpi. Na condição de vereador deste município, eu me sinto muito feliz em homenagear o William, por ele ter representado Erechim, o Brasil, lá no Chile, através da Seleção Brasileira do Ciclismo. Estamos muito felizes, eu gostaria de cumprimentar em especial a sua família pelo incentivo e em nome dos Erechinenses, mais uma vez, parabéns, William. Acompanhado de sua mãe e de um amigo, William relatou como foi a Volta Ciclística Internacional de Maule, realizada no Chile no final de outubro. Aos 22 anos, o Erechinense foi campeão após pedalar por oito etapas nas regiões montanhosas daquele país. Após receber o tronféu Castelinho, falou dos desafios e das alegrias que tem nesse esporte e depois agradeceu a homenagem recebida da Câmara de Vereadores. Fico muito contente com essa homenagem, muito feliz mesmo por estar voltando para a minha terra aqui e ser recebido com essa homenagem. Acredito que só me dá mais motivação, me incentiva mais ainda a estar continuando com os treinamentos, a estar me dedicando cada vez mais ao esporte e também estar representando a cidade, quem sabe nas próximas Olimpíadas. A vereadora Enis Candolara também participou desta homenagem na sala da presidência. O projeto de lei legislativo que dispõe sobre o aproveitamento de eletrodomésticos e móveis descartados é aprovado. Iniciativa da vereadora Enis Candolara. Apresentamos na semana que passou um projeto de sugestão ao Executivo Municipal para que se crie um projeto onde nós criaríamos o descarte solidário. Esse descarte consiste em materiais, móveis, utensílios que ainda possam ser aproveitados para as pessoas que necessitam. e também outros materiais até de construções e coisas que às vezes nós vemos nos canteiros da nossa cidade. Isso tem um objetivo embelezarmos como ele será implementado. Isto cabe ao Executivo Municipal disciplinar, mas achamos que este é uma necessidade urgente que a nossa cidade tem para contemplarmos quem precisa e também fazermos com que isso melhore o nosso meio ambiente. Vereador Hernani Mello do PDT teve aprovado na última segunda-feira requerimento para a realização de sessão especial em homenagem à ACIE e comissão organizadora da Frenap 2013, bem como a entrega de menção honrosa e troféu Castelinho. A Frenap aconteceu entre os dias 9 e 17 de novembro. A data para homenagem será definida nos próximos dias pela direção da Câmara Municipal. Aqui termina mais uma edição do Câmara Notícias, toda sexta-feira pelo canal 16 da NET. Quer ver outros programas produzidos pela TV Câmara Erechim? Acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto